Segura meu parceiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Eu disse parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Já preparei o reboque da Rayluxo Meu cavalo já selei, eu já vou pra vaquejada Fiz um convite a duas gatinhas top E a bebida tá no jeito da gente virar o copo Comprei o whisky, dois sacos de gelo A cerveja tá no ponto, vai ser grande o desmonteiro E as novinhas tão descendo até o chão Tudo doida pra curtir, balançando o pouco no chão Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Seu meu parceiro é aviso, parra de vaqueiro Valeu galera maravilhosa É isso aí, é parra do vaqueiro Com sua música Chama, 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 chama que ela vem Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Isso é parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Já preparei o reboque da Railux, meu cavalo já selei E hoje eu vou pra vaquejada Fiz um convite a duas gatinhas top E a bebida tá no jeito da gente virar o copo Comprei um uísque, dois sacos de gelo A cerveja tá no ponto, vai ser grande desmantelho E as alvinhas estão descendo até o chão Tudo doido pra curtir, balançando um pouquinho Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Isso é parra de vaqueiro, parra de vaqueiro Se tem vaquejado todo dia eu tô no meio Segura o parceiro, aquele abraço pra nosso amigo Ismael Da Raiz da Caribe FM do Trato Valeu, meu amigo Ismael Chama da bota do parceiro É farra de rafir ao vivo O amor verdadeiro só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade, só lembra essas suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas E essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanhã é surdinha na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro senti com você Tá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer É farra do raqueiro Ao vivo pra te esquecer Ao vivo pra você Valeu, galera! Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade, só lembra essas suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas E essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanhã é surdinha na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro senti com você Tá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E essa daqui vai pros corações apaixonados Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não vai ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de você Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela não vai ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Farra do Vaqueiro ao vivo Me desculpe, eu viro aqui desse jeito Me perdoe o traje de balanqueiro Não vai deixar de ser Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Me desculpe, eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo Sua filha, eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo E eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo Não vai deixar de ser Eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo E eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo Trabalho ao vivo E eu viro aqui do Vaqueiro ao vivo Entre o seu seu amigo e não sei nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar no seu irmão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar E se alguém é você me chamar Pra conversar embaixo numa alvorinha E falar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça É tão só amizade, esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar É parra de hoqueiro Puxa na bota meu parceiro Chama pra dançar Chama pra dançar Entre o seu seu amigo e não sei nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar Vê se um dia você me chamar Pra conversar embaixo numa alvorinha Perguntar quem se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça É tão só amizade, esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Oi, eu só quero te amar O espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Como a tragédia vai acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Como a tragédia vai acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou 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 Se o meu parceiro é fardo aquilo Só na pisadinha pra vocês O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Como a tragédia vai acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do velho quebrou 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 O redravo, o redravo, o redravo, o redravo Olha o redravo, o redravo, o redravo, o redravo Barra de vaqueiro, ao vivo Barra, barra, barra de vaqueiro Cefarra do Raquel Vim, diretamente de Potengi, pra todo o Brasil Chama o parceiro, chama na bota, chama, chama, chama a casinha Eu sabia que no fim do nosso amor, você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar, era quem fosse assim de repente Nem parece aquela que falava, que me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face, do WhatsApp, nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama, é verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama, é verdade se falar que me esqueceu Você hoje não precisa mais de mim, pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário de um passado tão recente, quando a gente se deixou depois voltou De repente você surpreendeu, percebeu que ninguém é de ninguém Me falaram, me falaram agora, eu vim de perto, com você está tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama, é verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama, é verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz, eu só sei que o nosso amor morreu Eu tô de Rai Lux, SW4, a Barigueirinho, só o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux, SW4, a Barigueirinho, só o rei dos contatos Bota um aro 22, já novinho fica louca, o som do meu vareirão É segundo dedo na boca, eu já grito, eu vou sair com a Sofia e a Valência Vou chegar causando na SW4 Preta A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 Preta do papai A Sofia vai, vai descendo o Rai, vai sentando o Rai, vai no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai, entrar na SW4 Preta do papai Eu tô de Hilux SW4 Aparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux SW4 Aparigueirinho, sou o rei dos contatos Bota um aro 22, as alvinhas vem que aloca O som do meu palidão desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia e a Valesca Vou chegar causando no SW4 A Sofia vai, a Valesca vai Vai descendo, vai, é no banco de trás Vai descendo, vai, vai sentando, vai Vai descendo, vai, é no banco de trás A Sofia vai, a Valesca vai Entrada SW4, o preto é meu papai Vai descendo, vai, vai, é no banco de trás Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, é tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo Olha aqui, é tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo E quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, e quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui, é tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo É tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo E quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, e quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo É tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo É tampa levantada, mulher dançando sujeiro E eu venho aqui, no meio de desmatê-lo E quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga E quem entra no ponto, cê vem me abenjelando, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga É pário aqui, ao vivo pra você Valeu galera, chama meu parceiro Chama meu parceiro É farra do raqueiro Ao vivo pra você Tem mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar É mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar E não tem pra ninguém É muita pressão E a balada aqui é top E o raqueira é sensação E não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa E o som do rei do baianão Tem mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar É mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar Chama na volta do parceiro Chama, chama, chama Chama que ela vem Gado berrando, cerveja derramando Tá alegria, festa aqui tá nota mil Tá muito bom, tá retado, tô gostando Tô te falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar É mulher demais Querendo raqueira Aqui é só cedo Cabo que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga ruar Música Música Sou empresário raqueira Adoro carvalho e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e rico Sou raqueiro O empresário raqueira Já deveu esquema Fazenda cheia de gado Dinheiro não é problema É melhor você É farra do raqueiro E meu carrão é supermáquina Meu cavalo é referência Pra puxar boio na pista Pensa e não acordar Sou raqueiro O empresário raquejado É meu esquema Fazenda cheia de gado Dinheiro não é problema Gado e sobra do parque Whisky cortado e fama Cavalo com demorão Gata sobra na cama Sou empresário Adoro carvalho e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e rico Estou raqueiro O empresário Raquejado é meu esquema Fazenda cheia de gado Dinheiro não é problema Sou empresário Raqueiro, boro, cavalo e carrão, escritório na fazenda, mas é um bocado de pão Tô raqueiro, empresário, raquejado no esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Segura o passeio E meu carrão é supermato, meu cavalo é referência pra puxar boio na pista pra sair numa corte Tô raqueiro, empresário, raquejado é meu esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Cabe sobrando no quarto, isquim cortado e fama, cavalo todo em morango, gata sobrando na cama Sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão, escritório na fazenda, mas é um bocado de repão Tô raqueiro, empresário, raquejado é meu esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão, escritório na fazenda, mas é um bocado de pão Tô raqueiro, empresário, raquejado é meu esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema E meu carrão é um barra do raqueiro Tô raqueiro, empresário, raquejado é meu esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema Tô raqueiro, empresário, raquejado é meu esquema, fazenda cheia de gado, dinheiro não é problema E a Patricinha me falou que o filho do fazendeiro queria ficar com ela Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor E se quiser fazer amor, pode vir vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho, se quiser fazer amor Pode vir vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho E o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e a outra pro caminhão E o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e a outra pro caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Bebendo biritão doida pra fazer amor Bebendo biritão doida pra fazer amor Patrocina me falou que o vaqueiro tem que ter duas paixão Ela quis e foi show, ela quis e foi show Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Se quiser fazer amor Pode vir o vaqueiro atualizado Se quiser fazer amor Pode vir o vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho E o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e a outra pro caminhão E ela quis e foi show, ela quis e foi show Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo biritão doida pra fazer amor Valeu parceiro, é barra de barriga ao vivo